Uma linha ó, uma de 15, uma de 10, 10, 5. Total de 35, 40, 45 de cada lado. Humildes men. Dois ajudantes, Alex Brother, Julius Man, Nicole Davi, Hamster. Olha lá Paulinho, representa aí véi. Representa que o meu supino amanhã com 100 de cada lado, hein. Representa no braço que eu represento no supino. Cuidado aí véi, tem peso pra caralho nessa p... Bom, Alex, fica do lado dele que o banco pode quebrar, tá? Só que eu não tô vendo os pesos, cara. Dá pra ficar de lado aí. Ajuda de lado, ajuda de lado. Ajuda de lado. Olhando os parceiros de treino, ninguém tá dando suporte. Vem, 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 vem. Dá pra ficar de lado. Tá bom, Alex. Vai. A última. A mala, hein, Mamute. Vamo! A última. Vamos. 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 Ata aí, Alex. Caraca, representou, hein. Valeu, amor. Sai com quanto de braço? 12? Nossa. Mamute, hein. Mamute. Amanhã é 100 de cada lado.